A pele é o maior órgão do nosso corpo. Sim, a pele é um órgão. Aceite isso de uma vez por todas. Ela é o maior órgão do nosso corpo humano, formado por camadas de tecidos. Vamos aprender isso agora. E você sabia que nós perdemos cerca de 15 gramas de pele todos os dias? Ela faz parte de boa parte da poeira da casa de uma pessoa. Vem comigo! Bom, então vamos entender o que é a pele. Mas primeiro, eu vou te fazer aquele nosso pedido maroto de apoiar o nosso canal, apoiar o nosso trabalho. Nós, profs, estamos trazendo sempre muita novidade, muito conteúdo para vocês. Então não custa nada dar aquele joinha, curtir o nosso vídeo, se inscrever nesse canal e seguir aqui, fazer um tour por todo o nosso canal que já tem bastante aula com o professor Juan, com a professora Renata e comigo, professora Nayane. Bom, vamos lá. Como eu estava dizendo, a pele é formada por várias camadas. Essa imagem, por exemplo, ela nos mostra como seria a pele, por exemplo, sem o nosso tecido conjuntivo. Você, com certeza, perderia essa camada superficial, que é a camada apenas de revestimento e sensibilidade, que é a epiderme. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Lembrando que a pele, ela é um órgão e ela é, sim, o maior órgão do nosso corpo humano. Essa imagem é uma imagem muito bacana do Instituto de Plastinação da Alemanha, que traz essa noção de que a pele é, sim, um órgão e que ela é muito extensa. Além de suas camadas, a pele também vai conter anexos epidérmicos, que são os pelos, as glândulas, tanto sudoríparas, que produzem o suor, quanto sebáceas, que lubrificam o nosso pelo, os nossos pelos e a nossa pele. E, em regiões específicas, vamos ter também as unhas, como esses anexos. Quais são as funções da pele? A pele tem função de proteção física, mecânica e química, ou seja, tudo aquilo que possa gerar uma agressão para o nosso corpo, vai ser retido e vai ser contido aqui na nossa pele. Então, ela vai proteger contra qualquer choque mecânico ou químico que possa ocorrer. Ela também vai gerar uma proteção imunológica, já que nós temos células do tecido imunológico residentes aqui, como os macrófagos, de forma que, se algum agente patológico consegue atravessar as primeiras barreiras aqui da nossa microbiota, do pH, e entre aqui em algumas das camadas da pele, teremos células que vão conter essa infecção. Outra função também é a absorção, em pequena quantidade, mas ela vai absorver algumas substâncias específicas. Proteção contra desidratação, já que a camada queratinosa da nossa pele impede que a gente perca água o tempo todo pela pele. E também tato. O tato, inclusive, é uma das funções mais importantes da nossa pele, já que é ela que nos permite perceber o meio, se ele está sendo prejudicial ou se ele está sendo benéfico. Ou seja, se eu tenho um calor intenso, um frio intenso, uma agressão, uma dor. Então, tudo isso está relacionado ao tato e é muito importante a gente perceber como função da nossa pele. Outra função, que está muito na moda você entender hoje, é a produção de vitamina D. Ou seja, a radiação solar na nossa pele vai fazer com que ela converta alguns precursores em vitamina D. E essa é uma vitamina muito importante para todo o nosso metabolismo. Ela também vai proteger contra a radiação solar, que é extremamente prejudicial para as nossas células e leva a mutações e produção de cânceres, por exemplo. E também ela faz parte da regulação térmica do nosso corpo, já que por aqui a gente consegue perder calor e também consegue evitar essa perda de calor. Bom, então vamos compreender agora a estrutura da pele. A pele possui duas camadas, que é a epiderme, a camada mais superficial, e a derme, a camada mais profunda. Profundo a derme, nós vamos ter a hipoderme, que não é uma camada da pele, mas sim uma camada adjacente à pele. Ela também é chamada de tecido subcutâneo ou tela subcutânea. Basicamente, ela é composta por tecido conjuntivo adiposo, ou seja, gordura. É onde a gente vai armazenar ali a nossa gordurinha e é o que a gente consegue observar quando a gente engorda ou quando a gente emagrece. Mas a hipoderme não tem só essa função, claro. Nós vamos ver melhor as funções do tecido adiposo quando a gente for falar sobre esse tema. Vamos falar agora um pouco sobre a epiderme. A epiderme é composta por tecido epitelial e ela está em constante renovação, de forma que várias células vão sendo perdidas ao longo do tempo, de maneira que a própria abrasão, a sobrevivência do ser humano, a sua relação com o ambiente faz com que células sejam perdidas. E essas células morrem constantemente. Mas também camadas de células são renovadas constantemente e por isso ela tem essa alta taxa mitótica. A epiderme, por sua vez, ela vai ter também algumas camadas. E quais são elas? Nós temos essa camada basal que se renova. Nela também vão estar contidos aqui os melanócitos, que são as células responsáveis por produzir a melanina que vai dar o pigmento da nossa pele. Mas ela vai ficar apenas o corpo celular aqui e ela vai emitir prolongamentos para essa segunda camada da pele, que é a camada espinhosa. Na camada espinhosa nós vamos ter os queratinócitos. Essas células recém-formadas, elas vão também receber aqui esses pigmentos dos prolongamentos de melanócitos, elas vão conter a cor, o pigmento da nossa pele e nessas células mais superficiais, elas vão iniciar o processo de produção de queratina, que é a proteína presente na nossa pele. Quando ela começa essa produção, passa a se chamar então camada granulosa, que é a camada de células que possui essa intensa produção dessa proteína. Quando ela já está completamente impregnada pela queratina, ela vai constituir a camada córnea. Esse radical córneo, ele vem de queratina. Então ela está tão impregnada de queratina que essas células morrem. Essa então é uma camada morta da nossa pele e é a camada que descama o tempo todo. Muitas vezes, inclusive, essas células são chamadas de células escamosas, já que elas descamam o tempo todo e contêm essa proteína, a queratina. Aqui nós observamos que são quatro camadas de pele. Essa pele, então, ela é chamada de pele fina. Por quê? Porque na região palmar e plantar, ou seja, na palma das mãos e na planta dos nossos pés, nós teremos cinco camadas. Todas as camadas são muito semelhantes, só que nós vamos ter uma outra camada, que é o extrato lúcido, que ele vai estar após a camada granulosa e antes da camada córnea ou extrato córnea. Por isso, nessa região, nós vamos ter a pele grossa. Você consegue observar perfeitamente a diferença da sua região palmar e plantar de toda a pele do seu corpo. E se você analisar um pouco melhor, você consegue ver também a diferença das suas mucosas, como, por exemplo, a mucosa oral. Lá você tem um tecido epitelial, um revestimento ali que não tem queratina, apenas em regiões específicas, como no caso dos lábios e também na região periodontal. Então, você consegue perceber a diferença dessas regiões pela quantidade de queratina que nós vamos ter no extrato córneo e também a quantidade de camadas dessa pele. Lembrando que a mucosa não é pele e sim mucosa, mas utilize essas mucosas para você entender as diferentes texturas que você observa no nosso revestimento corporal. Agora vamos falar sobre a derme. A derme fica situada profundamente à epiderme e ela é composta de tecido conjuntivo resistente, chamado de tecido conjuntivo denso não modelado. Também podemos observar na derme as células. Algumas delas muito típicas, como, por exemplo, os fibroblastos, que são quem produzem essas fibras aqui e também são aquelas células cicatriciais, ou seja, as células responsáveis por fazer uma cicatriz quando você tem um corte. Além dos fibroblastos, podemos encontrar, por exemplo, os macrófagos, que são células de defesa, também os mastócitos e os plasmócitos que vão produzir aqui anticorpos nessa região, ou seja, temos aqui algumas células de defesa que são residentes e que vão promover essa proteção imunológica da nossa pele. Todas as fibras e todas as células, elas vão estar aqui imersas em uma substância que é chamada de substância fundamental amorfa, que tem como base o ácido hialurônico, que vai ter esse formato meio gelatinoso e, portanto, essa camada tem essa característica, com bastante fibras, algumas células e muita substância fundamental amorfa. É importante também você entender que, na derme, nós temos diversos receptores de sensibilidades. Esses receptores, eles são bastante específicos e eles possuem nomes específicos também. Por exemplo, temos o corpúsculo de Meissner, que vai perceber tato, pressão, vibração, os corpúsculos de patine para pressão e vibração, de rufine para tato, temos os plexos das raízes pilosas, que vão perceber o tato, a sensibilidade aqui na raiz do pelo, temos também os bulbos terminais de Krauss, que percebe o frio, os discos de Merkel, que percebe tato e pressão, e as terminações nervosas livres, que elas vão estar ancoradas aqui na nossa derme, mas também com algumas regiões se estendendo para a epiderme. E é ela que vai perceber, por exemplo, cócegas, prurido, que é aquela coceira, calor, frio, dor, ou seja, elas são muito importantes porque elas estão aqui, logo na região mais superficial, que é a epiderme. Por fim, vamos observar alguns dos anexos epidérmicos. Temos, então, as glândulas sudoríparas, que produzem o suor, e que elas vão estar espalhadas por todo o nosso corpo. Temos as glândulas sebáceas, que vão estar aqui desembocando nessa haste do pelo, e que vão produzir uma substância lipídica, o sebo, que vai lubrificar tanto o pelo quanto a pele. E temos também o próprio pelo, o pelo que é o anexo epidérmico presente aqui na nossa derme. Além disso, temos as unhas, que vão estar presentes em regiões específicas, ou seja, na ponta dos nossos dedos, que são compostas basicamente por uma lâmina de queratina. Agora, vai uma curiosidade. Nós temos dois tipos de glândulas sudoríparas. Nós temos as glândulas merócrinas, ou écrinas, que são aquelas glândulas sudoríparas espalhadas por todo o nosso corpo. Elas vão se desembocar aqui na nossa pele, e vai liberar um suor um pouco mais fluido. Ela que é responsável pela regulação corporal de todo o nosso corpo. Mas nós vamos ter um tipo de glândula também, chamado de sudorípara apócrina, que vai desembocar, assim como a glândula sebácea, no pelo. Ela vai produzir um suor um pouco mais denso em substância lipídica. E esse suor, sendo mais denso, ele é muito mais suscetível à fermentação das bactérias. E também, não é por acaso, que essas glândulas estão presentes principalmente na região das nossas axilas, virilhas, na barba dos homens. E aí, nessa região, nós vamos ter essa liberação de um suor mais denso e que pode sofrer o efeito dessas bactérias, gerando uma fermentação muito típica que gera odores. E esses odores são chamados de bromidrose. É aí que a gente tem aquele cheirinho bem típico, chamado chulé, cc, que a gente conhece popularmente. Bom, pessoal, terminando agora de falar um pouco sobre esses anexos epidérmicos, falamos sobre a nossa pele, ficamos por aqui. E eu espero que você tenha gostado, que você tenha curtido esse vídeo e que você nos veja na nossa próxima aula. Um abraço e até lá!